Voltamos a enfrentar o Barcelona Vamos lá, estamos na casa deles Não preciso nem dizer que esses bichos vão tocar para casa nessa bola Saiu aí, mas tudo bem Ah bom, achei que eles não ia falar nada Eu dei uma bola para eles Bora, toca logo Ah, passou por mim, não peguei a bola Que isso, que isso Ah, não, 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 não Segura essa bola, corre Os caras ficam parados, parecendo um bobo alegre Para fora totalmente Eu achei que tinha ido no gol Vamos lá, não quero ver o replay não Vamos fazer o nosso aqui e tentar não perder muito feio Porque Barcelona é Barcelona, né? Olha Acabei tocando com um cara que não tinha nada a ver com a jogada Estava longe Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Não peguei de novo Aí O toque foi até bom Bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Ih, caramba O cruzamento foi muito forte Tinha sido um pouquinho mais para baixo, era cabeçada linda para o gol Os times estão se estudando neste início de partida Tentando achar o melhor caminho para o gol Que grande bola metida ali pela ponta É, pelo menos vai para a lateral Não deixei na mão deles Direto Que isso Eu joguei para o outro lado Como é que ele joga essa bola assim? É, não tinha ninguém O único jeito foi Mas aí eu toco e perco o... Ah Não, velho Vai direto Não para não Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Tentou a bola enfiada Uma boa Vem a batir E agora, e agora Gol Caraca, eu fiz um gol no Barcelona É, maluco Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo Na casa deles ainda Que rapaz, já dá um susto Olha lá, os bichos já não estão mais conseguindo nem sair da área Agora vamos voltar para eles correm rápido também Não reagir nada rapaz Você acha o que? Eles vão chorar Enquanto eu puder estar levando a liderança Vou passar no meio ali Ah, bicho Tem a mesma coisa errada que esse jogo, hein Eu não posso fazer um gol Que eles tem que fazer outro imediatamente Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol Ah, sei que eu não queria correr, não O cara veio todo afobado ali Quero correr, quero correr Ah, não, velho Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta É nossa Hora de gracinha É, também toquei no meio de 20 ali, não teve jeito Procurando opções para o passe Tem que abrir a jogada na esquerda O contra-ataque aconteceu muito bom Caralho, o cara chega muito rápido, velho Perdeu o equilíbrio O outro que está vindo, ao invés de continuar vindo Não, ele para Para de trocar para o adversário Vamos jogar sério esse aqui, bicho Passe para frente Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Está aí Ah, bem na mão do goleiro Tem que ficar com raiva mesmo Era para ser gol Você teve a oportunidade de fazer o gol Estava sozinho ali, ó Inclusive eu ainda acho que foi impedimento Mas Se tivesse ido um pouquinho mais para baixo Qual vai ser a estratégia agora? Fiquei na área Eu nunca tentei, né? A pequena área vai para o goleiro Ele tenta encontrar alguém para receber Também não fica parado não, também, né? Nossa, tentei dar um voleio ali Monstro Estilo Jasper É, não deu, não deu Tinha muita gente Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo a série, se inscreve no canal Seus vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau